Olá! Bom dia! Que horas são agora? Agora deve ser umas 10 e pouco A gente vai ir lá pra Universal Êêêê Aí a gente vai mostrar De lá pra vocês A gente vai ver Minion Né? Minion Vai ver Star Wars Não é? Não é? É em Julho, eu acho Já? Mas não é? Não sei se é lá não A gente vai ver Barney Vamos ver Barney Que lindos E aí a gente mostra de lá pra vocês A gente tá saindo de casa agora E É isso A gente vai mostrando ao longo do dia pra vocês, tá bom? Olha isso aqui Olha Olha Meu ricos E aí Carrec Visit for the people.com Morgan & Morgan For the people This is Megameric And I serve The US Marine Corps É agora Tô chegando na vida Tô atuando 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 17 dólares E dá pra tomar O primeiro Refri a gente ganha de graça E o resto do dia É 99 centavos 99 centavos de dólar E agora Eu não sei O que a gente vai fazer Onde é que a gente vai Minions Minions Que coisa Vou segurar Tinha ali A budaguinha Surek Vamos Surek Né Minion Cadê o Minion 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 Lá Minion Lá atrás Minion Minion Surek 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 4D Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê oi 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 Gorgeous oi a feta de Minion e a minha câmera está ligada até agora oi a gente saiu do Shrek agora gente é muito legal né é legal, é 4D ele joga água oi oi Pipi o que você comprou? Vavalinho o que você comprou? cocotó a gente foi ali é 4D, tem água tem movimentos na cadeira passa um filminho, é bem legal e a espera estava de 10 minutos então foi bem rapidinho foi bem rapidinho eu queria ir no Minion então 50 minutos de espera agora a gente vai no Transformers a gente vai no Transformers ai a gente volta pra vocês vamos ver oi 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 É... Pode ser Será que o Minion já passou? Minion É aqui também, eu acho Então, mas o Minion passa aqui também Assim O que é o Draco? O Draco O Draco Olha a mistura foto da Patrícia De que filme que é? Doosas, doosas, amor Oh, doosas, doosas So awesome Olha que legal Que legal esse disco Que legal esse disco E aquele do Paul Walker Tá? Agora a gente vai montar lá No restaurante do Boston Casa Pedrada Ui E a gente mostra pra vocês E eu já achei a mãe E o resto do pessoal também Eeeeeee Legal Vamos ver aqui se tem uma Olha Oi Oi Já estamos papando O que que você pegou o vídeo? Você pegou batata frita e Food long Não Food dog Food long hot dog Food long hot dog Quanto que foi teu? Deu 10 10 dólares e 64 10 dólares e 64 Eu peguei pizza de pepperoni E deu 7 E 98 E Refri a gente não pegou Porque a gente já tenta aqui Que é refil E é isso Agora a gente vai papar É refil Ah e tal Mas O refil é mais barato E a gente tá aqui Bom Pizza 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 A gente aproveita pra ir no banheiro A gente tirou foto com a esponja A gente tirou foto com a esponja E agora a gente vai no Animal Actors Que é um show Aqui De animais De animais Óbvio E Se der a gente mostra pra vocês Vamos? Tchau 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 Dchau Tchau Tchau um policial quer tirar foto com o policial? não? vai, Caetano vai não sei onde é que tu vai olha aquele no basquete não sei se você pode olha isso agora você pode usar itens não sei se você pode a essa é oooou Uau! Uau! Como é que eu estou com aquele? Eu tenho uma batata. Vou embora. Vai! Acho que eu quero fazer as arentas. Assim é domingo! Eu tenho que levar a bolinha. Ah, não. Vou levar a bolinha. Ah, não. Vou levar a bolinha. Ah! Nice try. Nice try. This one in. Alright! Congratulations! The last! The last! The last! Vai ainda! Quem quer? Eu já tenho. Tudo é bom. Tudo é bom. Quem que não tem? Ganhei do time! Caiu. Ok, na verdade. A gente já fez dois manquedos. A gente foi lá. Onde é? A gente foi lá. Olá! Olá! Que é um simulador do Simpsons, é bem legal, né vida? Bem legal Muito massa E esse aí a gente não precisou usar óculos que nem o do Transformers O Transformers precisa usar óculos que é 3D, 4D, sei lá E aí é uma montanha russa E aí vai andando com um monte de coisa assim E a gente foi no do MIB também Só que o do MIB a gente não gosta tanto, né? Ele é um carrinho que vai andando pelo meio dos monstros Daí tu tem que matar, mas tipo não tem tanta aventura assim E agora acho que a gente vai lá de Arrum Alley A gente tá em Londres agora, né? Agora acho que a gente vai lá no Minion e na montanha russa E depois a gente vai pro outro parque andar no trem do Harry Potter E a gente mostra pra vocês O ônibus, que lindo! Olha gente, isso aí Ali é a estação, ó A estação lá, cabinei telefônica É, olha o bichinho aquele que tem no ônibus Olha aí ele fala Esse é o bichinho O bichinho! O bichinho, o bichinho! Olha a bichinho! É o bichinho! A bichinho! Tchau, tchau.